Bolsonaro tem razão ao temer a prisão? Existe até aquele ditado. Quem deve não teme, mas nesse caso específico, a prisão, caso ele não seja reeleito. É uma possibilidade, José? Rafael, é preciso que nós façamos uma contextualização do que está acontecendo no Brasil. Nós temos um Supremo Tribunal Federal composto, em grande parte, por ministros parciais, militantes, políticos, ideológicos, que foram indicados para os seus cargos por uma quadrilha que aparelhou o Brasil e roubou e saqueou o Brasil ao longo das últimas décadas. Esse é um fato. Agora, o que tem acontecido ao longo dos últimos anos? Com a eleição do presidente Bolsonaro, nós percebemos que um sistema que escraviza o povo há décadas tem se insurgido e não tem se conformado com a presidência, com o Bolsonaro na presidência. E aí, uma série de medidas vêm sendo adotadas ao longo do tempo. Eles vêm impedindo, por exemplo, o presidente de exercer as suas prerrogativas. Lembram que o presidente foi impedido de nomear o diretor da Polícia Federal? Com argumentos extremamente subjetivos. E aí, os apoiadores do presidente, sejam jornalistas, deputados, presidentes de partido político, militantes, estão sendo presos ou estão sendo obrigados a fugir do Brasil para não serem presos. Então, existe uma perseguição evidente, política e ideológica, por parte da Suprema Corte em relação ao presidente Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, eles condenaram recentemente, até na minha avaliação apenas, para criar um precedente, um deputado, o deputado mais bem votado, acho que do Rio Grande do Sul, se não me engano, do Paraná, o Francisquine. Ele foi o deputado estadual mais bem votado do seu estado. E porque ele, no dia da eleição, ali no calor da eleição, suscitou alguma suspeita sobre a apuração das eleições, essa pessoa, esse deputado, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal confirmou essa cassação. Então, eles estão criando, quando criam a narrativa, por exemplo, de que o presidente está promovendo atos antidemocráticos, eles estão criando argumentos subjetivos, sem fundamentação legal nenhuma, para possibilitar ou inviabilizar a candidatura do Bolsonaro, restringindo ou impedindo a sua candidatura, ou então, sendo ele eleito, eles vão encontrar argumentos para mandar prender ou para condenar por algum tipo de crime. Isso é simplesmente uma perseguição absurda que está sendo feita contra o presidente e o presidente tem toda razão, na minha avaliação, de estar preocupado porque não impera mais no Brasil as leis e a Constituição Federal. Nós temos, eu vou dizer com todas as letras, no Brasil, atualmente, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e, quando você tem uma ditadura que não se sujeita às leis, tudo pode acontecer, inclusive, eles impedirem o presidente de ser candidato ou, sendo ele eleito, ou não sendo ele eleito, e perdendo a prerrogativa de presidente da República, eles arrumarem algum artifício para mandar prendê-lo. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, concorda, discorda? Qual a sua avaliação? Preliminarmente, é preciso dizer que os governantes, quando estão no poder, é muito difícil acessá-los, ou seja, é muito difícil investigá-los, processá-los, condená-los, prendê-los. Eu vou dar um exemplo do Estado do Rio de Janeiro, que esse é campeão. Foram cinco ex-governadores, Moreira Franco, Garotinho, a esposa dele, Sérgio Cabral e Pesão. Enquanto eram governadores, nada lhes aconteceu. Depois que saíram do poder, foram investigados, processados, presos, e um deles já cumpre pena, que é o caso do Sérgio Cabral. Nós tivemos também ex-governadores em outras unidades da federação, como no Tocantins, aqui do lado. Me foge o nome do governador que foi preso e foi afastado do cargo. O Marcelo Miranda. O Marcelo Miranda. É, o Marcelo Miranda. E temos até em Goiás aqui o caso do ex-governador Marconi Perito, que também foi preso depois que saiu do poder. Então, quando a pessoa sai do poder, o que acontece? Ela perde o foro por prurrogativo de função. Ou seja, ela perde o privilégio de ser julgada em um determinado tribunal. No caso do presidente, o Supremo, no caso do governador, o STJ, no caso de um prefeito, o Tribunal de Justiça. Isso ocorre com prefeitos também, onde é muito difícil investigar um prefeito enquanto ele está no poder. Mas quando ele sai do poder, ele passa a ser investigado, processado, pode ser preso, condenado e vir a cumprir pena. Com o presidente da República, ocorre o mesmo. O presidente da República, ele detém muito poder, ele detém o poder da caneta. Então, ele tem condições de impedir investigações, que posteriormente, quando ele sai do poder, elas se iniciam a processos, prisões, etc e tal. O presidente da República tem, sob sua coordenação, a Polícia Federal. O governador, a Polícia Civil. São justamente as polícias que investigam crimes praticados por governantes no poder. Ele tem a possibilidade de nomear pessoas, nomear ministros, liberar recursos, emendas, como fez no caso do Centrão, por exemplo. Ele simplesmente terceirizou a execução orçamentária para o Centrão. O mesmo Centrão, que é o grupo político, que estava envolvido no Mensalão e no Petrolão. Então, se surgirem fatos, posteriormente à saída do presidente da República, ele será investigado no primeiro grau, não mais no Supremo. E ele poderá ser investigado, não mais pela polícia que ele administra, que ele tem como sua subalterna, mas sim por uma polícia que não é mais subordinada a ele. E, por ele de consequência, ele poderá ser preso, sim. Tudo isso trabalhando no terreno da hipótese. Porque é ser. Ninguém está afirmando que será. Até porque ninguém tem bola de cristal para prever o futuro. Cairo Salim é uma possível prisão do presidente Jair Bolsonaro, caso ele não seja reeleito. É algo factível, é algo real. Existe essa possibilidade mesmo? Qual a sua visão? Quando o presidente corre risco de ser perseguido pela justiça, que se ele for preso, se ele tem medo de ser preso sem ter cometido nenhum crime, só pode ser por perseguição do judiciário. E aí o Oséias foi muito preciso em tudo que ele colocou, mas se isso acontecer, Rafael, vai ser o fim da picada. Porque... Mas o Lula não foi preso? O Lula foi preso, mas cometeu crimes. Então, dinheiro, batom na cueca, né? Bilhões de reais sendo devolvidos aos cofres públicos, denúncias do ex-tesoureiro dele, do Palocci, enfim, de tantos membros ali do PT e diretores, gerentes da Petrobras que fizeram delação premiada, enfim, uma confusão generalizada muito grande. Agora, no governo do presidente Bolsonaro não tem isso. Agora, se há esse tensionamento entre o judiciário e o executivo, se há um temor por parte do presidente da República com relação à credibilidade da justiça eleitoral e vice-versa também, a justiça eleitoral começa a querer achar pelo e ovo e a perseguir o presidente em tudo que ele faz, gera um ambiente muito desfavorável para a democracia. Nós temos que lutar para que isso tudo não aconteça, para que a gente tenha eleições limpas, para que o TSE julgue as contas, julgue as campanhas de todos de forma igual. É isso que precisa acontecer e a justiça existe para isso e nós somos defensores disso. Agora, se o Bolsonaro cometer algum crime, tem que ser preso igual a qualquer um, igual o Fernando Krebs falou aqui. Acabou o mandato dele de presidente, vai ser condenado por qualquer crime que tenha cometido. O que não pode haver é perseguição política e isso sim que tem preocupado, a meu ver, o presidente da República e é necessário que a gente garanta uma idoneidade nessas eleições. O Lula tem que ter direito de fazer campanha, o Bolsonaro tem que ter direito, todos têm que ter direito de fazer campanha, a rede social tem que funcionar e o povo brasileiro tem que ter o direito de escolher quem ele quer para governar a nação nos próximos quatro anos. Rafael, me permita só complementar aqui, diante do que o promotor Fernando Krebs disse, ele descreveu muito bem o que é um ambiente de normalidade democrática, de submissão às leis e à Constituição Federal. Se isso for assim, ele está perfeito, a descrição dele é correta. O problema é que não é esta a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Eu quero só citar um exemplo aqui para os nossos telespectadores e colocar um questionamento, uma interrogação. Lembra que tem mais de dez processos do Renan Calheiros no Supremo Tribunal Federal? Não anda, né? E por que esses processos estão engavetados? É porque os nossos ministros não estão ali para cumprir as leis e a Constituição Federal e investigar criminosos. Não é esta a missão fundamental deles atualmente no Brasil. Eles estão numa guerra política, eles se envolveram ministros que deveriam, da justiça, que deveriam se manter isentos do processo político eleitoral. Eles foram indicados, como eu disse agora, por partidos corruptos, por políticos corruptos, e eles fazem parte do mesmo sistema. Então, eles não estão lá para fazer justiça e cumprir as leis e a Constituição Federal. E esse caso do Renan Calheiros, eu poderia citar inúmeros outros, existem vários outros processos contra bandidos, contra corruptos, engavetados no Supremo Tribunal Federal. Como que funciona essa seleção? O doutor de justiça Fernando Crenes, que é um jurista... Na verdade, não pode ter a seleção, né? Não deveria ter, né? Não deveria existir. Existe uma ordem cronológica que tem que ser cumprida e que muitas vezes, infelizmente, não o é. E há também uma ordem de preferência em razão das pessoas terem mais de 60 anos. Então, quando a gente abre o ProJude, lá a gente vê os processos, aquele que tem a bolinha vermelha, ele tem prioridade no andamento, né? E deve ser acompanhado mais... Aliás, deve ser julgado com maior celeridade. Ocorre que, infelizmente, isso não tem sido o habitual comum. Assim como os tribunais, eles têm que seguir a jurisprudência dos tribunais superiores. E os tribunais superiores do próprio Supremo, e o Supremo do próprio Supremo. Infelizmente, muitas vezes, não acontece. Mas deveria ser assim. O senhor, inclusive, foi vítima da liberdade de expressão. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o promotor de justiça, Fernando Treves, ele fez um tweet chamando o Gilmar Mendes de laxante. É isso? Foi esse o processo? Não, não... Ele fica caladinho aqui, porque ele já sofreu as consequências. Não, mas quem está falando é o jornalista, o apresentador. Estou narrando um fato, e a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque hoje existe um patrulhamento muito grande. E eu admiro tanto o promotor de justiça, Fernando Treves, porque ele é muito coerente. Independente hoje, se ele gosta da direita, da esquerda, do centro, do diagonal, ele sempre defendeu aqui a liberdade irrestrita de expressão, que eu acho que a gente tem que ter. Ele pode achar um absurdo o que o deputado Cairo Salim está falando, o que o Oséia está falando, mas faz parte do debate. Faz parte do debate. Olha só, hoje no Brasil, você pode criticar livremente o presidente da República, o presidente do Senado, da Câmara. Pode crucificar. Você pode criticar qualquer governador, qualquer prefeito, qualquer pessoa. Você só não pode criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles se arvoraram numa posição de ditadores hoje no Brasil, e eles estão exercendo o poder sem controle. Todos nós sabemos, eu que isso dê direito, sei o quanto é importante que poderes se equilibrem, controlando uns aos outros. A questão fundamental do Brasil atualmente, inclusive nós vamos ter que pensar isso a médio e longo prazo, como é que nós vamos resolver essa situação? Porque o Supremo Tribunal Federal se tornou um órgão sem controle. Quem teria a prerrogativa legal de controlar o Supremo seria o Senado Federal. ocorre que boa parte dos senadores brasileiros estão com o rabo preso no Supremo. Então, eles não têm autonomia, não têm autoridade, não têm coragem, não têm disposição para enfrentar a ditadura desses ministros do STF e estão se sujeitando, de forma vergonhosa, a esse autoritarismo descontrolado, a essa ditadura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje é grave. Você pode criticar todo mundo. Essa é a realidade brasileira. Só não pode criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. E o promotor que está aqui, Fernando Krebs, é vítima desse processo. E eu aconselho ele a não ficar falando sobre esse assunto, porque senão ele pode ser mais perseguido ainda. Mas a gente pode falar, né? Realmente é um absurdo. Até agora sim. Ele pode nem twittar mais? O promotor de justiça é Fernando Krebs? É complicado, né? Nós estamos chegando num ponto aí muito parecidos com países que são comandados por ditaduras. E essa ditadura do judiciário, ela é muito complicada. O mesmo juiz que te acusa, ele vai lá e te julga, ele vai lá... É vítima, acusador, julgador, investigador, interesse e interessado. Mas o que eu queria perguntar para vocês aqui... E eu quero que esses novos ministros que chegaram lá, que porventura não fazem parte dessa patota, que se posicionem com coragem também. Porque se tem dois ou três ministros ali fazendo absurdos, cadê os outros para se posicionarem? São onze no total. Para a gente fechar o assunto aqui, Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro ex-presidente a ir para a prisão. Algo que seria inimaginável, né? Antes do Sérgio Moro. Essa é uma verdade. abriu-se esse precedente porque antes do Sérgio Moro, antes da Lava Jato, a gente imaginava que isso fosse impossível. As pessoas duvidavam. Nunca tinham prendido um senador. Um político praticamente. Exatamente. O PT do Mato Grosso do Sul. O capturaram dentro do Senado, inclusive, não foi isso? Houve um questionamento muito grande. Muitas quebras de paradigma. Essa prisão do Lula foi uma quebra de paradigma? Ah, sem dúvida. Sem dúvida que foi uma quebra de paradigma. É preciso dizer que os nossos vizinhos aqui latino-americanos já o tinham feito também. Se não me engano, foi com o Videla, né? Que foi ditador na Argentina. Ele chegou a ser preso e foi para o Banco dos Réus, foi condenado, ele e outros militares. Nós tivemos o caso agora da Bolívia também, com a ex-presidente presa e recentemente condenada também. Não recordo agora de outros exemplos aqui na América do Sul, porque de fato a prisão de um ex-presidente é algo raro, mas ele gera a quebra de um paradigma, sim. Nós não tínhamos impeachment, tivemos dois, né? Tivemos o do Collor e tivemos o da Dilma. Foi remório, né? Muito bem. E a prisão? Isso mesmo, bem lembrado. Rafael, eu vou passar a bola para você, pode ficar tranquilo, mas eu preciso pegar esse gancho, né? A prisão do Lula, ela foi correta na opinião de vocês? Ou foi contaminada? Foi correta? Olha, Rafael, na minha visão, a prisão do Lula foi corretíssima, ela foi confirmada, inclusive, porque nós temos que saber o seguinte, é possível que um juiz cometa erros? É possível que um juiz age de forma não isenta? É possível. Agora, neste caso, não foi o que aconteceu, tanto que a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois pelo próprio Supremo Tribunal Federal. eu já falei aqui algumas vezes, por que o Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento em relação a isso? Não foi por causa de lei, por causa de compromisso com o país, não é esse o ponto. Agora, Rafael, você tem uma frase que, se eu não me engano, é atribuída a Rui Barbosa que diz o seguinte, a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer, nós estamos vivendo isso no Brasil, e eu quero chamar a atenção para um fato que, para mim, é crítico nessa história. O Alexandre de Moraes, hoje, que está agindo como o xerife do Brasil, o ditador do Brasil, ele só tem encontrado espaço para agir assim, ele só tem se sentido em legitimidade para agir como ele tem agido por uma razão, Rafael, porque boa parte da imprensa nacional, dos grandes veículos de comunicação, tem aplaudido, tem apoiado essas decisões autoritárias ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendo, portanto, que a imprensa brasileira, boa parte da grande imprensa brasileira, é hoje uma das grandes responsáveis pela implantação da ditadura do STF no Brasil. Se a imprensa estivesse se posicionando de acordo com as leis, de acordo com os princípios democráticos, isso, jamais, ele não teria condição moral, ele não teria autoridade moral para fazer o que está fazendo. Quem vem legitimando moralmente, essa ditadura é boa parte da imprensa nacional brasileira. E o que é um risco muito grande, né, José, Rafael, se me permite, porque o Lula já adiantou que se eleito for, vai controlar a mídia. Imagina ele com o apoio do Supremo controlando o que os jornalistas vão dizer ou não vão dizer. Então, o tiro pode sair pela culatra. Então, os órgãos de imprensa hoje, que não gostam do Bolsonaro, estão aplaudindo porque hoje a presa está sendo presidente, mas amanhã a presa pode ser os órgãos de imprensa, os jornalistas e a liberdade de expressão do nosso povo, que é o bem mais valioso que a gente tem, de poder falar o que quiser. Você gosta do Lula? Ok, defenda ele. Quem gostar do Bolsonaro também tem que ter o direito de falar, tuitar e falar o que quiser. Agora, se você caluniou, se você injuriou, difamou, existe lei para isso. Agora, calar a boca de todo mundo e não deixar que personagem A ou B seja criticado e o resto pode ser, isso é inadmissível. Cairo, você falou um negócio muito importante aí. Você disse o seguinte, olha, a liberdade, a liberdade de expressão é um dos bens mais valiosos que nós temos. Só que você pensa assim, eu penso assim, mas, por exemplo, a Rede Globo não pensa assim. A Rede Globo discursa em favor da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, mas, na verdade, o bem mais valioso da Rede Globo era os um bilhão de reais que eles arrecadavam do governo por ano. Então, entre liberdade de imprensa, liberdade de expressão e ter um bilhão no caixa, eu pergunto aos nossos telespectadores, qual a escolha que você acha que a Rede Globo está fazendo? Dinheiro. Ok. Promotor de Justiça, Fernando Kremps, para a gente mudar de assunto, na sua opinião, a prisão de Lula foi correta? Eu penso que sim, foi correta e uma coisa que me choca nas pessoas o povo inventa narrativa para justificar a sua posição. Então, quem prendeu o Lula não foi só o Sérgio Moro, porque houve recurso para os outros tribunais, quem o condenou foi só o Sérgio Moro. Daí, personalizaram no Sérgio Moro e no Deltan Dallagnol toda a raiva e o ódio daqueles que tiveram seus interesses contrariados, se esquecendo que a posição deles foi subscrita por inúmeros outros operadores do direito, então o que nós vamos fazer? Vamos perseguir todos os operadores do direito? Não, porque daí seria demais. Então, daí resolve tirar um para Cristo, aí tira um, tira outro para Cristo e o resto, o resto não existiu. Claro que existiu, evidente que existiu. É verdade que houve uma decisão que anulou os processos, eles voltaram a estar com a zero? É verdade. tecnicamente hoje ele é inocente, tecnicamente ele é inocente, não tem condenação transitada em julgado contra ele, ele é inocente. Então ele tem que ser ressarcido pelo tempo que ficou na cadeia, tecnicamente. Essa é uma outra questão, tecnicamente a pessoa pode ser presa e depois ser declarada inocente, ou seja, ser absolvida, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Até o Fernandinho Beramá antes de decisão transitada e julgada era tecnicamente inocente. Tecnicamente inocente. Isso não quer dizer na minha avaliação absolutamente nada. Na prática a pessoa pode ser tecnicamente inocente, ou seja, juridicamente, legalmente inocente, porque a lei obriga que a gente presuma inocente uma pessoa que ainda não foi condenada e a decisão não foi transitada e julgada. Isso quer dizer que ele é inocente? Não. O que nós comunicadores, eu vou passar a bola para o promotor de exercício Fernando Krebs, a gente precisa entender, nós jornalistas, políticos, juristas, tem que entender que não é hoje uma luta entre Lula e Bolsonaro. Porque isso é bobagem, na minha opinião. Isso é bobagem. A luta é pela liberdade de expressão. Se hoje é a direita, amanhã a esquerda pode ser atingida também. Eu também acho. A questão é a seguinte, os fatos que redundaram na acusação do Lula, eles existiram ou não? Eles não foram negados. Os fatos existiram. Agora uma pessoa vai em sã consciência, não, eu faço uma delação premiada e entrego o dinheiro, vai entregar o seu dinheiro. Ninguém em sã consciência faz isso no mundo. Então você entregou o dinheiro que não era dele. Ou seja, até porque tem que entregar o que tem. É, exatamente. E tinha coisas assim, tinha dinheiro que não tinha origem. Como é que vai justificar aquele monte de dinheiro? Se acharem 100 milhões de reais na minha conta, obviamente que não é meu. porque eu não tenho como ganhar 100 milhões de reais. Posso trabalhar o resto da vida que eu não vou ganhar isso. Rafael, o promotor Fernando Creves levantou uma outra letra importante sobre a questão das narrativas que as pessoas criam para fundamentar os seus desejos. Então eu me lembro que alguns dias atrás eu tive o cuidado de pesquisar nas redes sociais sobre as provas que foram utilizadas para condenar o Lula. Você já viu os petistas dizendo que o Lula foi condenado sem provas? Cadê as provas? Eles ficam perguntando isso como se elas não existissem. Isso é falso, isso é mentira. Eu quero pedir ao nosso telespectador que jogue aí no Google prova, sentença do Moro, provas de condenação do Lula. Você vai encontrar matérias da imprensa, do G1, da Globo relacionando a lista de provas que foram utilizadas para condenar o Lula em todos os seus processos. Então quando você ouve um petista repetindo que o Lula foi condenado sem provas, questionando se tem provas ou não, dizendo que não tem, não fique repetindo isso como se fosse papagaio. Isso é narrativa inventada para enganar as pessoas.